E aí galera, beleza? Eu sou o Jinx, seja muito bem-vindo ao meu canal. E galera, hoje estou trazendo aqui pra vocês um vídeo diferenciado, dessa vez um tutorial de como você estar jogando com outros personagens no Mortal Kombat de Shaolin Monks. Por exemplo, a Kitana, Baraka, Reptile, entre outros. Tá certo? Beleza, manos, então vamos lá pro tutorial. Primeiramente, cara, vocês vão precisar de um disco de gravação ou um DVD virgem, como eu costumo chamar. Custa em torno de R$1 a R$2, tá certo? E depois, mano, vocês vão precisar desses quatro arquivos aqui, quer dizer, três. Vocês vão precisar desses três arquivos aqui, cara, que eu vou estar também deixando na descrição. O quarto arquivo vai ser o WinRar. Caso você não tenha o WinRar, também vou estar deixando aqui, que vai ser bem importante. Tá certo, caras? Então, mano, vocês vão baixar esses três arquivos aqui, ó. Vou colocar pra baixar aqui, tá certo? É um Lautyelf, o Magiburn e o Sheet Device, tá certo? O Sheet Device, o Lightwell, estão baixando. E o Magiburn também vai começar a baixar. Lembrando, caras, que aqui vai dizer que tá um problema de visualização, mas não importa. É só clicar aqui, ó. Então, caras, após vocês baixarem, vocês vão clicar com o botão direito do mouse. Após vocês terem instalado o WinRar, ou se vocês já têm instalado melhor ainda, vocês vão clicar aqui, ó, Extrair para, tá certo? Após vocês clicarem aqui em todos os arquivos que estão compactados, eles vão criar suas devidas pastas, beleza? Agora, o que que você vai fazer? Agora, mano, vocês vão abrir o Magiburn, tá certo? Vou abrir o Magiburn. Eles estão abrindo aqui. Vocês vão pegar o seu DVD virgem, tá certo? E colocar no seu computador. Eu vou colocar o meu aqui, só um exemplo. Porque eu já gravei o arquivo que é o Unlaunch Elf. Beleza, mano? Então, agora vocês vão fazer o que? Vão clicar nessa primeira opção aqui, ó. Gravar imagem em um disco. Lembrando que também vale para qualquer jogo do PS2, tá certo? Se for em formato ISO, no caso. Vão aqui selecionar essa pastinha amarela aqui, ó. Aí, vocês vão procurar o Unlaunch Elf. No meu caso, tá aqui, ó. Unlaunch Elf, tá certo? Selecionado. Após vocês selecionarem, mano, vocês vão aqui na velocidade de gravação. E deixa 4 vezes. Não deixa 8, não deixa 10, não deixa 12. Deixa 4. Certo? 4 como padrão. Após deixar 4, mano, vocês vão clicar aqui, ó. Nessa opção aqui. No meu caso, não vai estar disponível. Por quê? Porque eu já gravei. Mas após vocês clicarem aqui, ele vai começar a abrir uma barra de gravação. Uma barra verdinha. Após concluir 100%, daí vai estar de boa. Você já vai estar disponibilizado o seu disco. Tá certo? Então, aqui no meu caso, eu já gravei. Então, eu não vou precisar fazer esse processo. Tá certo? Após vocês gravarem, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um pendrive e colocar ele na porta do seu PC. Deixa eu colocar o meu aqui. Tá certo? E vão pegar aqui, ó. Esse cheat device. Que vocês tinham baixado e descomplicado. Tá certo? Se eu só renomear aqui, cara, isso vai ficar mais fácil. Chew device PS2. Beleza. Chew device PS2. Agora, vocês vão copiar essa pasta aqui para o seu pendrive. Vou copiar aqui para o meu pendrive. Vou substituir, porque no meu caso, eu já tinha copiado esse arquivo. Beleza? Substituir. E, beleza, galera. Concluímos a nossa parte aqui no PC. Agora, vocês vão remover o seu pendrive. E colocar na primeira porta o USB do seu PS2. Vou colocar aqui na primeira porta o USB do meu. Beleza? E também, vocês vão colocar o disco que vocês acabaram de gravar no seu PC. Colocar aqui o meu disco no PS2. Tá certo? E, beleza, manos. Então, galera. Eu vou executar aqui o meu PS2. E na hora que eu já entrar no PS2, eu já volto. Beleza? Beleza, mano. Eu voltei. O meu Launch Elf já abriu. Então, agora, o que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão apertar a bolinha. Vão vir aqui nessa pasta mais. Vão vir no local onde vocês colocaram o Sheet Device. No meu caso, ele vai ter aqui o Sheet Device PS2. Beleza? E vão executar isso daqui, apertando a bolinha. Sheet Device.Elf. Aperta uma bolinha nele. E, beleza. Ele vai estar abrindo aqui. Beleza, manos. Já abriu. Pra quem não sabe, cara, Sheet Device é um aplicativo de hack. Simplesmente assim. Ou seja, tem vários jogos aqui pra vocês estarem mexendo. Mas, no meu caso aqui, é o Shaolin Monks. Pra ir mais rápido, vocês seguram o R1. Deixa eu ver aqui onde que tá o Shaolin Monks. Então, eu passei. Vocês podem ver, cara. Isso tá cheio de jogo aqui, mano. Muito jogo mesmo, galera. Aqui, Shaolin Monks. Beleza, caras. Agora, o que vocês vão fazer? Vocês estão vendo aqui que tem cheio de código aqui? Então, essa daqui você só vai habilitar se você quer, por exemplo, saúde infinita, energia infinita, máxima experiência. Mas, no meu caso, eu só quero jogar uma história com outros personagens. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apertar o quadrado. Beleza? Vocês vão apertar o quadrado. Vão clicar aqui com o X. ADD Sheet. Vocês vão apertar X. Vão dar um nome pro seu código. No meu caso aqui, eu vou colocar Kitana. Porque é a personagem que eu quero colocar pra eu estar jogando uma história. Vou colocar aqui o nome aqui meu. Minha personagem Kitana. Beleza, ela já apareceu aqui embaixo. Agora, vocês vão apertar X. Ele vai abrir essa aba. Vocês vão apertar X novamente. E agora aqui, mano. O que que é isso? Bom, caras. É o seguinte. Cada jogo possui um código. Ou seja, um cheat. No nosso caso, vai ser a Kitana. Eu tenho o código da Kitana aqui. Mas, pra cada personagem que você quer jogar. Por exemplo. Eu quero jogar com o Baraka. O Baraka vai ter um código específico pra você adicionar aqui. Mesma coisa com o Reptile. Mesma coisa com o Johnny Cage. Ou seja. Vocês vão ter que colocar o código aqui. O código deles. Certo? E nunca vão ativar os dois juntos. Porque vai bugar o teu jogo inteiro. Só ativa um personagem por vez. Que você quer jogar. Tá certo? E caso você não queira jogar. Você pode desativar. Né? Caso você não queira mais jogar com esse tal personagem. Agora, o que que vocês vão fazer? No meu caso, a Kitana. Eu vou adicionar esse código aí. Que tá aparecendo na tela. Beleza? Eu vou adicionar esse código aqui. Pra poder jogar com a Kitana. O código dela é 00C2. 974C000059. Beleza. Esse é o código da Kitana. Lembrando que todos os outros personagens. Eu vou estar deixando o código na descrição. Ou seja. Qualquer personagem que você queira jogar. É só você adicionar o seu devido código. Beleza? No meu caso é a Kitana. O código dela é esse. Vocês vão clicar aqui em aceitar. Beleza? Após vocês clicarem em aceitar. Vocês clicam em bolinha. Agora aqui. No nome que você deu. No meu caso eu dei o nome de Kitana. Vocês vão clicar X. Beleza? Cliquei em X. Tá ativado o código. Agora o que que vocês vão fazer? Vocês vão voltar. Tudo, tudo, tudo. Vão voltar tudo. Então vocês vão apertar a bolinha. Bolinha novamente. E vão clicar aqui. Start Game. Beleza? Start Game. No seu caso. Deixa eu ver se dá para fazer isso. Espera aí aqui só. Para mostrar. É, dá para você fazer isso. Dá para você tirar o disco e colocar o Mortal Kombat Sony Ones. Também vai dar boa. Mas. No meu caso aqui. Eu estou jogando no pendrive. Que mais tarde eu farei um vídeo como jogar jogos no pendrive do PS2. Então vamos abrir com o jogo. Start Game. Olha aqui. No meu caso. Caso for o seu for disco. É só clicar na primeira opção. Tá certo? No meu caso aqui. Como eu estou no pendrive. Eu vou clicar aqui. MC0. Beleza? Vou carregar. Vou sair daqui. Estou indo para a tela do meu pendrive. Que aqui é o OPL. Que é o sistema responsável por você poder jogar os seus jogos no pendrive. Tá certo? Mas vocês podem fazer isso com o disco também, galera. Vou estar iniciando aqui o Mortal Kombat de Charlie Monks. Beleza? Está abrindo aqui. Só colocar um pouquinho de áudio no jogo. Beleza? Lembrando também, galera. Que vocês sempre vão escolher o Liu Kang. Não sei por quê. Acho que é por causa do código. O código só vai funcionar se você escolher o Liu Kang. Creio eu, né? Nunca escolhi o Kung Lao. Eu sempre escolhi o Liu Kang e deu certo. Então vamos escolher aqui. Beleza? Single player. Liu Kang. Beleza. Estou escolhendo aqui o Liu Kang. Tá, 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 tá. Blá, 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 blá. Cutscene. Cutscene sensacional. Vamos pular. E vamos ver se deu certo, galera. Vamos ver se funcionou. Creio eu que sim. E comenta aí, quem já jogou Mortal Kombat de Charlie Monks? Um jogo bom, né, cara? Lembrando que eu vou fazer série em breve, mano. Legendado. Totalmente em português. E olha só, galera. Olha só quem a gente tá controlando. Kitana. Deu certo, manos. Beleza? Primeira cutscene. Lembrando que ela vai agir como se fosse o Liu Kang, tá? Então não achem meio bizarro ela fazer algumas coisas. Mas na hora de lutar é ela mesmo. Lembrando que dá pra você jogar com outros personagens, como o Ermac. Dá pra você jogar também com a Melina. Com a Jade. E entre outros personagens que aparecem. No jogo, né? Beleza, caras. E olha aqui, mano. É a Kitana mesmo, mano. Olha pra vocês ver. Os golpes, tudo. Certinho. Vamos ver aqui. É a Kitana mesmo, cara. Olha só que legal. Tá vendo? Você que sempre quis jogar... Você sempre quis jogar Mortal Kombat de Charlie Monks com outros... Com outros personagens. Tá aí o tutorial, cara. Beleza? Olha só que legal. Bom, manos. Eu acho que é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado. Espero que vocês consigam jogar com outros personagens. Comenta aí qual o seu personagem favorito desse jogo. Tá certo? Mais uma vez, mano. Obrigado por tudo. Se você é novo aqui no canal, gostou desse tutorial, gosta de jogos clássicos como Mortal Kombat de Charlie Monks, se inscreve no canal. Me ajuda muito. Beleza, cara? Mas enfim, manos. Obrigado mais uma vez de coração. Eu vou indo nessa. Obrigado por tudo. Valeu, então. E falou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.